A cultura em suas manifestações tem um espaço em Parnaíba. É o gueto, um movimento composto por artistas diversos que valorizam a cultura em nossa cidade. Um coletivo de artistas comprometidos com a transformação social compõe o gueto Arte e Cultura, com sede à rua Coronel Pacífico 484, no bairro São José, em Parnaíba. O gueto é um espaço de fomentação de arte, cultura e economia criativa. Há um ano, tem oportunizado diversas formas de expressão da arte e agregado talentos de Parnaíba. O espaço é um espaço colaborativo de arte e a gente resolveu desenvolver ele aqui no bairro São José por conta de todo o contexto histórico. Aí, aos poucos, a gente foi conhecendo, se integrando com outros artistas e hoje a gente tem esse projeto que, além de fazer um trabalho comunitário, sempre trazendo uma oportunidade para os artistas da região, mas também para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, toda semana a gente está fazendo alguma atividade. Parnaíba ainda carece de espaços para exposição das expressões culturais que alimentam o imaginário popular e valorizam a produção cultural. Até o dia 21, a gente está com o espaço aberto para poder convidar, está convidando a comunidade para poder conhecer o nosso espaço, além de também conhecer o espaço de outros artistas que estão com a gente. Esse projeto, o nome desse projeto se chama Artistas Armagem, que é um projeto idealizado por nós aqui do projeto, do grupo, e é uma forma de convidar também, tentar se integrar. No dia 21, que é o aniversário do nosso projeto, vai fazer um ano, a gente convida todos vocês para poder participar da nossa festa, que vai ser um dia de evento. O Gueto Arte e Cultura tem mais de 20 artistas compondo o movimento e fortalecem vínculos e a produção local. Alguns deles se reúnem para o desenvolvimento de projetos e valorizar o trabalho artístico da região. É importante esse espaço aqui para a gente, para trazer para a comunidade, dar acesso à comunidade, tanto para ela vir mostrar o trabalho dela, artístico, seja ele qual for, em todos os gêneros, como a gente expor o nosso trabalho também. E colocar, fazer essa ponte entre artistas e comunidade. Sendo que a comunidade também é artista, porque todos nós somos compositores da arte, somos criadores. E aí a gente tem essa questão de querer incentivar o que você tem de arte que você pode passar para a gente. E isso faz a gente compartilhar todos esses elementos. O Gueto funciona das 14 às 21 horas, de quarta a sábado. E no dia 21 de julho, terá uma programação especial durante todo o dia e aberto ao público por conta de sua inauguração há um ano. Quem chega ao espaço encontra trabalhos diversos, que expressam intenção, sentimento, mensagens. Assim é o Gueto. Poxa, Daniel, que bacana saber que Parnaíba conta com esse espaço. E esse momento do mês de julho, das férias, das crianças, dos pais também que aproveitam para descansar nesse momento, é uma opção de lazer, de diversão e mais ainda, de aprendizado, de valorização da cultura, de enriquecimento da nossa cultura. Muito bacana a reportagem. Pois é, Vivian. Nessa casa que fica na Coração do Pacífico, aguardando por você, é um ambiente bastante colaborativo, criativo, onde as pessoas podem fazer sua visita, inclusive podem até fazer compra, porque os artistas expõem suas obras lá nesta casa, no gueto, e você pode usufruir desse espaço, perguntar, os autores estão lá, e podem ter esse diálogo e, claro, entender um pouco mais de cultura. O Sean Andrade, ele morava em Brasília, veio para Parnaíba e disse que esse tipo de casa é muito comum, país afora, né? Então, por que Parnaíba também não pode ter? E assim, se juntou com alguns amigos e conseguiu resolver, articular esse trabalho muito bonito, que é mais espaço para mostrar o que Parnaíba tem de belo nas expressões de seus artistas. Lindo espaço. Olha, já estou aqui morrendo de vontade de conhecer. Funciona só para reforçar. Das 14h às 21h, é isso, manhã? De quarta a sábado. De quarta a sábado. Vou aproveitar para conhecer qualquer dia desses. Olha, muito bonito. Parabéns para os artistas aí envolvidos nesse projeto. Eles têm também o Instagram. Quem quiser conhecer é o arroba gueto com H-E-T-T-O ponto espaço. Muito legal. A gente vai depois disponibilizar no Portal Costa Norte mais detalhes aí sobre esse espaço também para você ter acesso. Muitorecio. Muito bom.